E graças à chuva que caiu esse ano de forma regular em Sergipe, o Estado vive a expectativa de produção recorde do milho verde. Nos perímetros irrigados gerenciados pela CODESC, os agricultores, além de contar com assistência técnica, também recebem o auxílio dos técnicos para o escoamento da produção. No perímetro irrigado Jacarecica 1, alguns irrigantes estão de olho na venda de milho verde para os festejos juninos. Tem plantação em todas as fases. O milho verde em espiga é vendido durante todo o ano. Mas os agricultores sempre preparam uma área onde a colheita é conhecida com as muitas festas e confraternizações que são realizadas durante o mês de junho. Para tirar no São João, aí para tirar nada dá certo. Fazer assim, não pode plantar fora da área, não dá, né? Aí já plantar aquilo mais cedo, para tirar ansia e daqui para o São João. Adube novinho com 30 de nascido, depois com a hora dá mais 15 de adubo de novo. Aí faz isso pica da graúda. As chuvas que caíram com constância nas últimas semanas suspenderam a irrigação fornecida através da CODESC, empresa de desenvolvimento regional ligada à Secretaria de Agricultura do Estado. Mas os agricultores receberam orientação técnica desde antes do início do plantio. Desde o preparo do solo, a gente orienta que o produtor busque a melhor forma de trabalho, bem como também o uso racional da água, pensando no bem comum de todos, né? Porque, graças a Deus, a chuva chegou em boa hora e encheu o manancial, que vai dar garantia para o próximo verão. Segundo dados da Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe, a CODESC, no perímetro irrigado Jacarecica 1, em Itabaiana, a área dedicada ao milho foi de 32 hectares, com expectativa de produção de 750 mil espigas. Nos cinco perímetros irrigados, a plantação de milho verde para os festejos juninos ocupa uma área de 172,13 hectares, com expectativa de produção de 5.741.200 espigas, chegando a 1.914 toneladas de alimento. Além da assistência técnica durante todo o período do cultivo e conscientização do uso racional e sustentável da água, a CODESC também auxilia os agricultores no escoamento da produção. Busca orientar o produtor naquilo que o consumidor quer receber na sua mesa, né? Por exemplo, essa variedade do milho é o 1051, é um milho bem adaptável e bem aproveitado na culinária. Bem como o amendoim, a gente orienta as variedades que são mais produtivas para eles, para eles terem um ganho melhor. Mostrar que o milho que se planta para grão é bem diferente do milho de mesa, né? Tem todo um sabor, tem toda uma pesquisa relacionada, né? Justamente, porque o milho de mesa é o milho doce, né? Já o milho de paquete, de estinado ao grão, eu uso o milho híbrido, o transgênico, e esse não serve para a mesa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho